Hoje nós estamos aqui na cidade de Candês do Jamari, cerca de 20 quilômetros de distância de Porto Velho, gente. E olha como é que está a situação por aqui, ó. Nós estamos aqui no bairro Satélite, na rua Tancredo Neves. E olha como é que está por aqui, ó. A água já chegou aqui em cima. De acordo com os moradores, essa é a primeira vez que o rio chega nesse nível aqui, ó. Alagando completamente as casas. Nessa área aqui, a luz já foi desligada porque esses postes já foram inundados pela água, como vocês podem ver no vídeo, ó. As famílias que moram nessa região aqui também já saíram também. Nós estamos apenas em uma das localidades que foram afetadas pela cheia do rio Candês, ó. Eu vou tentar se aproximar um pouco mais pra vocês aqui, ver como é que está a situação aqui, ó. Nessa casa aqui que eu estou mostrando pra vocês, a água está no quintal, ó. Como vocês podem ver no vídeo. Mas naquela outra ali, ó, ao lado, não dá pra se aproximar muito. A água já invadiu completamente aquela residência ali. Essas duas aqui também, ó. Foram inundadas, as famílias saíram também. E essa é a situação aqui em Candês do Jean-Marie. O rio já atingiu a cota de transbordamento. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 51 famílias foram afetadas diretamente e indiretamente com a cheia do rio Candês. E dessas, oito estão desabrigadas, gente. Então, o Rondônia agora mostra pra você como é que está a situação aqui em Candês do Jean-Marie. Ó, nessa casa aqui, a água já invadiu completamente. Eu vou passar por dentro de um barco aqui, gente. Ó, aqui é o que está da residência, né? Ali tem mais de duas, duas casas, ó, que também foram invadidas pela água. As famílias já saíram também. Não dá pra se aproximar muito porque a água já tomou conta do espaço aqui. Em algumas localidades aqui, gente, em algumas residências, as famílias preferiram que fossem armadas barracas nas proximidades das casas delas porque elas não querem, né, se afastar muito, porque querem tomar conta de alguns móveis que ficaram nas residências. Então, a prefeitura instalou algumas barracas em algumas ruas próximas das residências que foram invadidas pela água e essas famílias ficaram cuidando a sua residência. E nessa região aqui, ó, as pessoas que querem ir nas residências que estão inundadas, eles vão lá de canoa. Essas que estão aqui, ó, na beira da rua. Então, essa é a situação que se encontra aqui em Candês do Geomari, gente. Aqui é o bairro Satélite, a rua é a rua Tancredo Neves.